Boa pessoal, eu sou o Santy Tepossas, para mais uma vez o Brawl Stars, neste vídeo eu vou mostrar-vos um vídeo rápido aqui das notícias que acabou de chegar O novo Brawl... Brawl Tango Vou mostrar-vos o vídeo que ele acabou de chegar Vamos ver o vídeo Bem, bem-vindo para o Brawl Talk Summer is over, vamos voltar para o trabalho Olá e bem-vindo para o Brawl Talk Nós temos um vídeo rápida para vocês agora que estamos de volta do summer vacation Dani, por favor, nos diga o que está no Brawl? New Brawl, Newest Kings, e Star Point improvements Então, você pode me dizer o que está no Brawl? Sim, o Brawl é o 8-Bit, ele é um pequeno arcade machine Que vai rodar na batalha, tirando a laser E ele é super-tanky, ele é bastante lento, você acha? Super-lento, eu acho que ele é o mais lento de Brawl Tango Ele é o mais lento de Brawl Tango Ele é o mais lento de Brawl Tango Ele é feito de ciment Eu não sei o que as máquinas de arcade Ele é muito velho, sabe? Ele é muito velho Mas, o Super é muito legal, ele tem um Turret que você pode jogar na batalha E qualquer Brawl Tango na sua equipe, dentro do Turret, recebe um damage boost E também, ele vai estar no Trophy Roll com 6.000 troféus Como podem ver aqui, o Bet, acho que é 5, se eu não consegui ler bem O Bet ganha-se quando chega aos 6.000 troféus Por isso, eu acho que quem já passou os 6.000 só pode desbloquear em caixas Por exemplo, eu, o meu amigo TommySkills.pt, o meu amigo Julio já passaram os 6.000, ou seja, acho que nós só podemos desbloquear em caixas Então, agora, nós temos mais Ranks, que significa mais Star Points E toda a informação está no jogo Então, você pode desbloquear em seu ícone de Ranks E você pode ver, como, quantos Star Points você vai ter no final da série Então, muito mais Star Points está chegando depois desse update Eu sei que aqueles de vocês na hunt do Golded Bow Vai ficar bem perto Finalmente, vamos falar sobre os Star Points skins Primeiro, nós temos um Star Piper Skin Ou seja, vai haver uma Piper Estelar O último skin que temos é para a Tara Que também vai estar no Star Shop E pronto, aí Eu não tenho... Eu tenho Piper e Tara, ou seja, eu posso comprar as duas Mas eu vou comprar a Tara, prefiro Eu vou comprar esta Tara E nós recentemente anunciamos a nossa World of Stars World Championship Então, se você acha que você tem o que é necessário E tem alguns amigos Vem, aplique para se juntar a qualifier Estão acontecendo em todo o mundo Se você não acha que você tem o que é necessário Beleza para se inscrever Porque é incrível ver esses jogadores de pro Não tem chance Então, é só isso para este Brawl Talk E, claro, veja as notas de lançamento Mais mudanças de balanças e E no Cominifax Beleza para deixar um comentário E nos diga o que você quer ver no próximo update E, além disso, se você gostou desse vídeo Be sure to subscribe E nós nos vemos Nesta Nós recebemos 2 milion de subscrever Nesta 2 milion? Nós já recebemos! Nós recebemos 2 milion já? Sim Oh, bem Está na câmera agora O primeiro Booo O primeiro Não O primeiro Força Tá Não Não Mas põe esta aí Não Não Estreiam meus baile Só deixamos aqui Ainda não aparecem Ainda só aparecem aqui As estrelas todos os seus mais profais Não aparecem ainda A gente vai ser agora em 5 minutos Mas pronto É um só cor As pessoas vão ter um gostado Mas não é bom Ganha-se aqui Só que para ganhar assunto aqui Tipo, como vós Eu vou fazer as pessoas E se eu vou fazer um vídeo 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 Porque eu já passei de chance Muita vez por me dar Porque assim Eu vou fazer um vídeo E foi E foi E foi E foi E foi E foi